Não é sobre ver todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se é lá por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então faz-me valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações É assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrir pra se compartilhar Também não é sobre correr com tão tempo pra ser sempre mais Porque quando menos se espera a vida já vivo pra trás Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é sem bala, parceiro E a gente é só passageiro perfeito a partir Laia, 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 laia Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é sem bala, parceiro E a gente é só passageiro perfeito a partir Que a vida é sem bala, parceiro E a gente é só passageiro perfeito a partir A vida é sem bala, parceiro A vida é só passageiro Tá levando a cabeça E quando a vida é esperança Todo plane Falando de amor Pra você Adoro